Uhuuu! Let's go, DJ Tom Máximo! O Showman da Saudade Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar Eu sempre brindei meu coração pra fugir de olhar, sedutores Só quem é de cá serão vai cantar bem alto Mas veio você, me deixou em segredo, me diz amor Eu quero ouvir, eu quero ouvir Mas veio você, pra me ensinar o que é o amor Que eu tô? Que eu? Não, 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 nem o que vou fazer Boa noite, Cacenhal! Era isso que vocês queriam? Então toma! Sois de mulheres sinceras, vou cantar! Não existe nada Segundo por segundo, sem você viram horas Não liga pra quem espera o nosso fracasso Na plateia vão nos aplaudir Eu quero ouvir! Eu sempre senti E não dá pra viver Fala em o que falar Eu amo você E aqui Vem, 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 eu não vou esquecer E a noite! A noite de amor E eu vivi com você Fica aqui, vai! Então fica aqui Aqui! O amor é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Encontramos na cama Nenhuma grama de medo De errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por Você Você me chama Tô pronta Vem, Luizé Se me liga Já quero te encontrar É meu tudo É meu... Fala pra esse homem aí! Fala pra ele! Nem as put... Ah, tá! Vou gritar E te desejo Você é Vem, vem, vem dançando assim, ó! Titi-tirari-tirari-tirari-rararara Na madrugada Titi-tirari-tirari-rararara Eu tô bolada A foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Alô! Eu juro Até tentei Mas faz hora Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Eu juro Cadê aquela mulher que não depende de homem pra nada aí? Eu juro Cadê aquele homem estripado pra gastar todo o seu dinheiro aqui no baile do Alô? Eu ensino a meu ser Levanta essa voz aí! E aí, meus queridos, como é que é, garoto? Fala meu parceiro Júlio Sardes O homem do Frieza Mas, viver assim A noite cai Não te cumpri Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou compor isso O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Com o compositor Bora virando o DJ Tô agora, agora Eu sei dormir sem ter você Só eu sei como é grande a sua falta Canta bem alto, vai filha Grava o estátua aí pra ele ver Todos meus pensamentos são seus Se eu quiser fazer, qualquer passar É forte, aperta o peito e confunde Eu sem você não sou ninguém Todos meus pensamentos são seus Eu sem você não sou ninguém Minha imagem está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Não posso perder quem eu mais amei Ah, ela canta, né? Não sei, não sei Todos meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Canta Baby, deixa de ouro lhe ver Canta! E ela vai cantar! Quem sabe um dia eu faça uma canção Que me conforte por não ter você Canta, bilhão do PNV! Uma melodia que traz você pra mim Como em sonhos que eu tenho com você Torre! Eu me anotar, não sei dizer Que já é presente e a força dessa paz Canta aqui, botão! Vai, vai! Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu Um amor de ilusão Tão, 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 tão Quem aqui já furou o olho de sua amiga aí, hein? Vai! Eu me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Ouça, amiga Se esse é o que eu tenho com você Deixa eu abraçar aí a galera aí do Passat, moral Meu parceiro Claucínio Também Meu grande parceiro Deguinho Forte abraço pra você A galera do Passat, cadê o Sassá, hein? Que essa paixão Não me obrigues, não Porque é tão difícil assim Só escura olhos O que é que esse cara tem? Que tu ama o mesmo homem dela Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ama tanto tempo e fica sem ligar Se você trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Amazenar ou apagar Ou esperar me responder NJ Grif Jairilson Silva Junto aí com toda a família malocas Forte abraço pra vocês Um abraço E aí, Iago Mão de ferro Pedro Bola E segue também com a gente Forte abraço! Na, 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 na Foi como um filme de amor Na, 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 na Que você me conquistou Agora, agora, agora E doida E doida, e doida, e doida Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Isso aqui tá solteiro Joga um bracinho pra cima Dale, 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 dale pra cima Mata São amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Danito E aí, Tassi Silva Ariane também Isso aqui do baile do Alô Obrigado pelo carinho, menina Já Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Tu quer? Tu quer? Tu quer? Quero o quê? Quero Então canta assim O que pensa que eu sou Se não sou O batedor O que pensa que eu sou Se não sou O batedor O que pensa que eu sou Se não sou O batedor Pra viver o seu amor Põe a luzinha pra cima e grita Segura, Tom Segura Segura Cadê o Clebinho, Melo? Cadê o Clebinho? Até que horas vai? Até que horas vai? Essa festa Nosso horário é até três É isso? Clebinho? Não, tu tem que Cadê o Clebinho? Vem cá Tu tem que me dizer Se é certo isso daí Porque Eu vou anunciar Aí o cara vai dizer Que a mentira é minha E eu não gosto de Eu não gosto de mentir Pro meu público Que veio hoje Assistir o baile do Alô Até que horas vai? Ah é? Bom Ele me disse Que o nosso horário É até três Mas ele vai mexer Os pauzinhos dele ali Pra levar até quatro da manhã É Não é isso? Não é isso? É isso? Hein? Era isso que vocês queriam? Agora Deixa eu perguntar Para as mulheres sinceras Para as mulheres sinceras Que já pegou chifre Que já pegou Um namorado com outra Se aquela tua amiga Você na rua Você na rua Esperando Esperando pra espregar Precara pra dar o tapa O dominão que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, 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 tapa Varada Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora Covardia Satanás Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Hoje é aniversário de quem? Tá demorando muito aí, Rockfest? Bora acelera aí, pai Vai beber Me negue pra fazer Aquela coisa que eu faço Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Chama Vai beber DJ Deilo O professor dos cursos É gojo digital Tá que tá Aquela coisa que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar Vem Aniversário do Rockfest está chegando É isso? Pô, Rockfest Vai vender teu bumbum Aniversário do Rockfest, meu irmão Quem vai tá lá? Quem vai tá? A galera dos Paredões é realmente o som, papai É, Rockfest Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Faladinho Quem hoje vai sair hoje doidão daqui não tá nem aí com as contas amanhã Seu coração vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar e vai ligar Chão, papai Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece E amigo Cochinho E amigo Cochinho, acendei o Júnior De Santos, aberta na área E o Júnior virou Eu tô reventendo a situação E o meu Deus foi de afaz, eu parei não Eu tô chegando, prepara seu coração Baixinho, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Vai? Agora vai, vamos Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber Alô, Jairinho Avisa lá, avisa lá Avisa lá que o baile do Alô começou Já posso começar? Quem tá na sofrência aí? Canta assim, ó Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor, nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que eu fiz Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Um, dois, três, toca! Música Tom, tom, tom Tom, 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 tom Máximo DJ Letão, do Assobacantes E a primeira dama, Lauríria Despintada Ela tá despintada hoje, meu irmão Tudo que você presente Eu sei DJ Marcos Cauê Não era pra sair esse alô Tá queimadíssimo na firma Mas eu gosto dele Mais uma noite estrelada Meu parceiro DJ Nando Cadê o Nando? Fala, Nando! Obrigado mais uma vez DJ Nando sempre a gente É bem recebido E hoje a gente pega até licença Para os DJs de Castanhal Pra gente apresentar a nossa apresentação Muito obrigado A todos os DJs de Castanhal Que sem dúvida nenhuma São um dos melhores E eu Particularmente sou fã de cada um Que todas as vezes que eu venho Sou muito bem recebido Pela visita, pela cortesia Muito obrigado, ouviu? Obrigado Deguinho Obrigado DJ Nando Muito obrigado Marcos Cauê Quem mais aí? Léo Souza Teilo Professor Mano, tem muito DJ Tu é doido Renan Mesquita Me rouba logo Focha braço Aniversário do Gerente Pedrinho Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Ai, 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 ai Fora desse fingimento Havia Alguma coisa sonhada Ai, ai, ai E eu não troco esse desejo Por nada Quem é que conhece Aquela pessoa que é ciumita O cara não pode ir no banheiro Que ela tá lá esperando ele Cadê? Foi um tempo tão gostoso Diz aí Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava E o parceiro vereador André Siqueira Diretamente de Maracanã Para o baile do Alô E o baile vai estar em Maracanã Viu, André? Alô Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Legalização de veículos Alô, Marcelinho Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão E aí? Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio E amigo Júlio Santos Jálio Sossilva O Evandro Alencar Júlio Salles Diretoria dos Malocas Eita, malocas! O vento Vai Sussurra Seu nome Tietchan Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Quem sabe cantar vai cantar bem alto aí Vou baixar o som A morte dos meus sonhos Quero me engolhar Com o velho do seu lado Com o rapaz E ele Agora me sentar Mas eu me sonhar Com o velho do seu corpo Eita, caçanhão! Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou marcar o seu pedido Com o velho do Alô Alô, Felipe Araújo! Máximo Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepio E aí, Rondi Silva! Os cadeiros tiram o meu medo Eu compro sua briga Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer O amor Tudo abrido É um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama O sol Ou em noite E lua Vem! Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem! Te atraio Com meus olhos Sou sua armadinha Você é minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Segura, segura, segura 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 Quem aqui já conheceu Um cara pelo Facebook Olhou as fotos E quando você foi olhar Pessoalmente Meu Deus do céu Já aconteceu com você? Já, né? Você olhou as fotos da menina Quando você marcou o encontro Que chegou perto Só Deus na causa Essa música aqui É pra você Escuta aí, ó Deixe eu te cagou Só um pouquinho Só um gato louco Por carinho Oh, oh, oh Carente de amor E o digital Não sei, né? Eu estou Venha me fazer Quilo, quilu Por favor Quebra esse gelo Meu amigo Renan O homem que enche o meu PV de fly Tu é doido, hein? Vou bloquear ele Mas é sangue bom Em cima do tema Tem paz Sinal que ela também Pega um monte de fly Se a cama quebrar Pode gritar Grita, meu amor! Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, miau, miau Me abro perto Estou namorando Em meu quintal Vai, maluca! Vai! Tem alguma mulher aqui Que já correu atrás de um cara Com um pedaço de pau? Tem É você ou não é, maluca? Eu sou maluca Oi! Pois eu já nem sei quem sou Máximo Só quero ter você pra mim Sábado tem tom máximo Estou me Lá em São Isabel No zero grau Onde irei você não vai É cachorro ou é portaria? Chego, você sai Não mereço Que você vai Não mereço Nasciso Silva Papai do ano Não mereço Sofrer mais Somente agora Compreendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sou Vodifarra, ouvido Hoje Santos está aqui com a gente Mas Não mereces O meu amor Não mereces O meu amor Não te quero Nunca mais Máximo Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Felipe Ferramenta Está aqui com a gente Alô Felipe Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma E aí Paulinho E aí Paulinho Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar Vai me tentar Amor Se te late A noite mais bela é o teu lugar Um sol Você tem um abraço Foixa abraço Cláudio Aniversário Antes do dia Foixa abraço O sol O sol E a mais bela luz Tua Vou levar Todas brancas Todas brancas pra celebrar Por isso vai me tentar Amor E os malucas Já já o bicho vai pegar aí pra eles Meu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar Amor 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 Um caso complicado De se entender Por que razão Por coisas tão banais Estragam o prazer O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino Amor Por que brilhamos Tanto Querida A gente tem Que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Manda Saigon está no ar E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Qual que é o rumo do Lava Jato? Alô! E vou declarar todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto É teu olhar que nunca mais poderei esquecer Tá chegando o aniversário do Rubão Lanche Cinquenta por cento confirmado É isso aí, Renan Eu só vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais volta desgraçado Eu juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Fala que eu tô te ouvindo Fala Escreva essa canção E lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Sabe o que é bonito De ver uma mulher na sofrência É que quando ela tá na sofrência Ela começa a encher a cara E pra ela o mundo tá se acabando Né filha? Quando ela tá na sofrência O mundo tá se acabando Pra ela que ela não tá nem aí Então canta! Meu amigo Breno Do corte Aí Ele passa ainda na frente da casa dela Aí ela diz Vi você passar Te apaixonou? Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste Solivão Aniversário do Marcos Aniversário do Marcos Cauê Dia 2 Dia eu te encontrar Para Cauê Vou poder te falar O quanto eu te amo As minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você Foi logo querendo você pra mim Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar por aqui, será? A brincadeira vai parar por aqui, eu quero só um pouquinho vai, vai, só um pouquinho de você É o que eu te peço, é o que eu te peço DJ Pedinho é tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balsom Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca, 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 toca Toca pra mim, balsom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor Eu quero com você viver um grande amor Toca pra mim, balsom Não deixa esse amor morrer na solidão Eu quero com você viver um grande amor E amigo Havaí, isso aqui com a gente Poxa abraço pra você Pra mim, balsom E na véspera da Semana Santa Tem o Tomácio Bencastanel de volta pra galera Ai, ai, ai Desgraçado DJ Tomácio Bencastanel de volta pra galera DJ Tomácio Bencastanel de volta pra galera E o show sempre no máximo É, de Wale Cachanel Bora! Sou, sou louca por ti, meu desejo é você, nunca te esqueci, não adianta mentir, enganar o coração. Minha amiga Melri, cadê a Melri, tá por aí ela? Você é a minha amiga, de Jason, de Elson, tocando pra nós. Tô furadão do som, meu primeiro amor, hoje eu vou curtir, se cone toca pra mim. Tô furadão do som, de Jason, de Elson, seus melhores de Deus. Você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim, é duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for, curtir em algum lugar, poder te amar, eu vou. Saí, e com você ouvir, o som do menino ouvir, a combina da produção. Uh, com o Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o choro, que o povo consagrou. É a paixão da galera, tocando para mim, meu amor. É a mix. Take this out. Take this out. DJ. Vira. Artoria. Yeah. Tom. 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 Máximo. Olha o dedinho, olha o dedinho, agora, agora. Tom. 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 5 na manhã e eu não he dormido nada, pensando em tua belleza e louco vou parar. O sonho é meu castigo, o amor será meu alivio e até que não seas minha não viverá em paz. Eu conheço teu novio, pequeno e imbomoso e sei que ele não te amere por sua forma de falar. E aí, Pedro! Bola! Chica! Goleador! Os BDF! Melo, China! Isso aqui também com a gente, faixa abraço! Canta pra mim! Canta! Canta! E aí, bebê! Vai cantando, vai! Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim, procurava por alguém, que me desse amor, mas sinto que você não quer, tem medo de se entregar, como eu quero você! E aí, Andrei! Te prepara, que dia 4 de junho, é o lançamento oficial do baile do Máximo, o Furioso Carabao! Né, irmão? Tem medo de se entregar, como eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar, toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar, só você, só você, só você, meu grande amor. E passe o tempo que passa, um dia você vai acreditar, é você, é você, meu grande amor. DJ Tom Máximo, let's go, buddy! DJ Tom Máximo, o Homem do Alô! Tom Máximo! Máximo! A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu radio, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Tom Máximo! Quero machado pra quebrar o gelo, quer ser guardado do que mesmo, que escuro, 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 que escuro do céu. Para pra cima, garoto! Sempre está lá, viver e voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá, viver e voltar, o tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo, de onde eu vi algum azul Enchendo o verde Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Máximo Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me desesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás DJ Tomássimo DJ Tomássimo O show sempre no máximo Sol de melhores O dia amanheceu e o sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Meu amigo Evai Meu amigo Evai Véspera da Semana Santa Vamos estar juntos Alô Evai É nós Cadê ele Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo DJ Taylor O que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda brilhe ou se apagou Se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como manda flores ou poemas Coisas que alegra o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fez o romantismo se perder No lugar de carinho Os brigas foi que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar em um novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei Que o nosso amor Chegue a esse fim Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo Vou fazer aqui o que muitos Andam fazendo por aí Desculpe a noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou E a gente se amou Tá dividida aí filha Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Tom máximo Ninguém aqui tá chorando Vai daquele jeito que tu sabe Bora começar Bora começar Bora começar Agora o bicho vai pegar Um, dois, um, dois, três Camoé, me pare Camoé, me pare Camoé, me pare Minha gente, vamos lá É no caldeirão balanque A gente vai se encontrar Camoé, me pare Minha gente, vamos lá É no caldeirão balanque A gente vai se encontrar Ideal Dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada E vai girando Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se compor o ideal Dança, balança Agita que é legal A festa é mais bacana Se compor o ideal Gira, 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 ator Papi, som Vamos dançar O imbalo é muito bom 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 Ai que ninguém volta Ao que já deixou Ninguém larga a grande Ninguém sabe onde é que andou E vai virando E vai virando Vai virando O bicho vai pegar O bicho vai pegar O bicho O bicho vai pegar O bicho vai pegar Vai pegar Um, dois Um, dois, três Gira nessa batida Vai virando A evolução do som Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som que o Guanabara vai tocar Com você a peça é pura, é o som O Guanabara vem dançar, é o som Vem dançar, vai ser o som Eu falei que vai virar Máximo Bora, bora Vou embora, bora, mano, junta logo os teus panos E a baladeira, o pô, 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 já vai zafar Te passa logo o extrato, aquele passe-cloque Toma teu moque, vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O pique é misturado com maniçoba Vai logo uma gororoba na viagem pra comer Essa Bahia é brava, a embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé Pois salva a vida, só tem pra tripulação Com muito custo chegamos no outro lado Agora com pé na cidade a folhancada é geral Juntos humanos vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero é passar sal Passa o sal Passa o sal E aí barcoscão e boravirudo Umbazaga, Umbazaga se cagou 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 Prepara tudo, caruta pera Dia primeiro de abril O baile do alô está chegando Pra estremecer Umbazaga, Umbazaga se cagou Somos caqueados Quem conhece essa daqui do? E aí, Patrick, a ostra, opa, e a pélula? Então tudo bem, você decidiu pensar mais E aí, meu parceiro Bezerra? Daqui a pouquinho o baile do Alô Lá em Barcareira vai ser tudo Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu orgulho não pode acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Empresário de onde? Lá de São Isabel Sei Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista de me amar E aí, DJ DJ Wesley Na época Bezerra Vira, vira Wesley DJ Wesley Alô, sobrinho É Gilma, sempre o primeiro Olha isso, pão Máximo O show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá, showman Que a galera quer dançar E o show vai começar A galera vai vibrar Tomáximo chegou Pra fazer você dançar O DJ consagrado Do estado do Pará Vamos lá, showman Que a galera quer dançar Vai até quatro da manhã Tomáximo Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Sem os beijos teus Sem ter você Sozinho eu vou A procura de um novo amor A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso hoje mesmo eu vou sair Banda Banda Desenfim É cheio E a galera do Tauá O Igor O Netão O Peixe o Bacante O Pedrinho De saudade Forte abraço Pra vocês Não é muito A minha praia Mas eu vou tocar Um pouquinho também Oh Vai Põe a mãozinha pra cima E grita Ei Oh Ei Oh Ei Oh Ei Vamos, velho Lá vai fogo É assim que o clasinho Vai lá É isso aí, clasinho É assim, ela é mais ou menos assim Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Seu celular Vem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Por que tinha E aí, dona Carla E aí você Só quis brincar com meu coração Olha aí, bó Eu sei Acabei de tocar, desgraçado Nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Que ela tá sofrendo, né? Já, já Nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder Como sempre quis Fiz um cachorro Um bom emprego Férias de verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfaz Me tratava mal Me traía E eu desistia Uma louca Vai morar daqui A chave tá em cima da mesa Um sonho Um sonho Vai se tornar realidade Um novo tempo está próximo Aguardem 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 O baile Baile do Máximo Está chegando Máximo Está chegando Está chegando Está chegando E você vai dançar Dançar E meu Will Dance Máximo 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 Máximo